Manda um Report, conversa agora com Cláudia Papa, vice-presidente da Generali no Brasil e também de Mass Channels das Américas e para o Sul da Europa. Doutora Cláudia, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, nesse período de grandes incertezas e de risco à saúde, o que os clientes têm buscado junto à empresa? O que eles têm procurado renegociar e que tipo de diferencial eles buscam junto à seguradora? Olha, acho que primeiro eles seguram, é algo que a gente precisa de fato, a gente está do lado dos nossos clientes para protegê-los. Então, o que eles mais buscam é garantir que as nossas coberturas de seguros cobrem também os eventos de COVID. E essa tranquilidade todos os nossos clientes têm. Nós, de fato, não estamos aplicando nenhuma cláusula de exclusão de pandemia. Em todos os nossos seguros de vida e todos os nossos ramos ligados à vida, como o prestamista, etc., nós estamos garantindo os eventos da pandemia cobertos. Então, acho que isso é uma das grandes tranquilidades que os nossos clientes e que os nossos hoje segurados têm. Além disso, eles buscam benefícios que sejam relevantes nesse momento da cobertura. E, por isso, o nosso seguro-medicamentos ser um dos produtos mais procurados e buscados hoje para a proteção de consumidores. Eu acho que essas são as grandes buscas. Nós estamos passando um momento único no país, um momento bastante difícil, aliás, mundialmente, e que afeta o dia a dia de todos nós. Eu gostaria de ressaltar dois pontos que a senhora citou. Um, que é uma questão que está muito em discussão entre leigos. Inclusive, eu já tinha ouvido falar disso. Tem muita gente temendo que algumas empresas não indenizem vítimas fatais da pandemia. Isso, eventualmente, pode acontecer? Por que surgiu essa discussão que inquieta os leigos, inquieta clientes, consumidores? O que acontece? Por que surgiu esse tipo de temor? Esse temor surge porque em muitas apólices existe a exclusão de eventos como pandemia. Então, são eventos que, grandes catástrofes e pandemias, acabam sendo excluídos das apólices de seguro. Não é o caso da Generali. Nós, além de não excluirmos das nossas apólices de vida, naquelas que nós tínhamos a exclusão de pandemia como prestamista, nós estamos garantindo a cobertura para todos os nossos clientes. E por que isso? Porque nós entendemos o nosso papel social e o nosso papel de proteção também junto aos nossos clientes insegurados. Perfeito. E para quem está em isolamento, para as famílias que estão isoladas, que é permitido o home office, essa cobertura de seguro medicamento mediante receita, ela se tornou uma alternativa atraente até para a obtenção desses medicamentos via delivery? Isso acabou se tornando um serviço com uma característica prática interessante? Vocês detectaram isso por parte dos clientes? Sim, na verdade, nós começamos já a oferta de seguros medicamentos desde antes da pandemia. É uma cobertura adjacente que nós colocamos na maioria das nossas apólices massificadas. E o nosso intuito é, de fato, tangibilizar o produto de seguro, porque a cobertura de medicamentos é uma cobertura que se usa em vida. Então, como é a nossa cobertura? Em caso de passagem pelo pronto-socorro ou internação hospitalar decorrente de pronto-socorro, todos os remédios prescritos, desde que genéricos, são gratuitos. E o cliente, o nosso segurado, ele tem acesso a como essa cobertura? Ele pode comprar o medicamento com a prescrição médica em qualquer farmácia, pedir através do delivery da farmácia e obter essa cobertura por reembolso. Então, nós fazemos tanto em rede credenciada quanto por reembolso. Ou seja, não importa onde ele compra, se é por delivery ou se é pessoalmente dentro das redes de qualquer farmácia do Brasil, ele também terá acesso à cobertura por reembolso. E daí, na pandemia, nós resolvemos oferecer aos funcionários de nossos clientes uma cobertura gratuita de medicamentos por seis meses, para que eles também estejam protegidos. Afinal, a gente entende que é uma responsabilidade social muito grande a gente também proteger os colaboradores dos nossos clientes que estão do lado e vendem os nossos produtos no dia a dia. Perfeito. Muito boa explanação. E me diga uma coisa, o que são exatamente os microseguros que vocês trabalham? E essa busca por microseguros aumentou durante a pandemia? O nosso foco, especialmente na área de Mass Channels, é trabalhar sempre com seguros de massa ou microseguros, que praticamente funcionam da mesma forma. O termo microseguros é mais usado à aplicação da lei, de fato, de você ter apólices de valor baixo, coberturas limitadas, para levar para o consumidor de baixa renda. Mas funciona da mesma forma que os seguros massificados. O nosso foco, de fato, é trabalhar com esse tipo de cobertura. Nós temos grandes parcerias. Nós trabalhamos hoje com o Banco BMG, com a Gbank, com a Rede Novo Mundo, lojas americanas, lojas Quero Quero, Pompeia, e assim, entre outros clientes bem importantes do segmento, que levam as mais variadas coberturas para os seus consumidores. Então, nós vendemos desde seguros de vida, apólices de proteção financeira, proteção celular, garantia estendida, entre outros. E dentro das nossas apólices, principalmente aquelas que têm proteção financeira e cobertura de vida, nós ainda colocamos gratuitamente a cobertura de medicamento. Perfeito. Doutora Cláudia, eu queria uma consideração sua sobre o futuro. No presente, estamos praticamente paralisados e tem muita gente pensando o que vai acontecer daqui para frente. No mercado de seguros, você acredita que tenha se aberto uma nova oportunidade? Já que as pessoas isoladas em casa, se sentindo desprotegidas, vão querer buscar alternativas de segurança para seus entes queridos? Quer dizer, você vai ter uma busca maior por seguros daqui para frente? E por modalidades curiosas, diferentes, com outros diferenciais desenhados para características específicas de cada cliente? Eu estou falando em termos de seguro pessoal. Não é bem o foco da sua empresa, mas me parece que vai haver uma mudança de mentalidade por parte do consumidor, a ponta final. Eu acho que é uma mudança de mentalidade para todos nós, para todos nós consumidores, e é algo que nós, no mundo, nunca pensaríamos que iríamos passar a um efeito de uma pandemia como essa que nós passamos hoje, não apenas no país, mas em praticamente todos os países do mundo. Eu acho que vai haver, de fato, uma mudança de comportamento de todos nós. Hoje a gente percebe que os nossos próprios valores e a nossa forma de se relacionar passam a mudar e a importância que nós temos que dar à nossa proteção. Então, sem dúvida nenhuma, os seguros de pessoas, os seguros de vida, a proteção aos entes queridos, os seguros de residência passam a ser hoje muito mais importantes para proteger não só a nossa casa, o nosso lar, mas também às nossas famílias, os nossos entes queridos, os filhos, a esposa, o marido, e também produtos que efetivamente tenham uma cobertura que também não te garanta só apenas em caso de algo muito ruim acontecer, como os seguros de vida, mas que também te prestem serviços durante a vida, como o seguro medicamentos. Eu acho que vai ter uma procura muito maior para esse tipo de proteção. Os valores passam a mudar e as pessoas, hoje, num momento como que nós vivemos, prestam muita atenção a esse tipo de proteção que antes era algo intangível e que passa a ser tão importante num momento quanto esse. Muito obrigado. O Money Report conversou com Cláudia Papa, vice-presidente da General do Brasil. Cláudia, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.